No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, atualização sobre o caso do Soares, tá? Tô retornando agora de viagem, né, Guilherme? Fiquei o dia todo fora aí sem fazer vídeos para vocês. O último vídeo que eu tinha feito foi na madrugada e eu preciso atualizar aí vocês o que aconteceu no decorrer do dia de hoje, quais serão as atitudes a serem tomadas e como é que está a situação aí do Soares com o Grêmio. Antes de começar aí esse nosso vídeo brabo com muita informação, quero lembrar para vocês aí da Gol 15, mano, que somos aí patrocinados por eles. É uma loja de capinhas de celular que tu consegue personalizar do jeitinho que tu quiser. Olha as capinhas de celular que eu tenho aqui, gurizada, coisa uma mais linda que a outra. E tu no link que está aqui no comentário fixado, tu pode escolher e personalizar do jeito que tu quiser. Lembrando, tá? Se tu pegar duas capinhas, tá? Tu leva mais duas de graça. É isso mesmo. Tu bota quatro capinhas aí no teu carrinho de compras, tu vai lá na hora de pagar, tu vai pagar apenas duas capinhas. E mais, né, se tu inserir o cupom no tag, tu ainda tem mais desconto. É um negócio de louco, irmão. É uma parceria aqui com a GolCase que vocês só vão ver aqui, cara. Na coleção do Grêmio lá tem diversos acessórios, não somente capinha. Como aqui, ó, eu tenho isso aqui, velho, isso aqui lá na minha viagem, isso aqui me serviu demais. Porque eu estava na serra e em alguns momentos ali eu não tinha, né, um lugar para carregar o meu celular. Não tinha tomada. E o que que eu fiz? Levei aqui meu carregador portátil da GolCase, isso aqui, olha, 10 mil miliampere. O que que significa no tag? Consigo carregar até três vezes a carga completa do meu celular. Então, vai lá na GolCase, gurizada. Tu não vai ficar na mão, tu vai ver que tem diversos acessórios. Utiliza o cupom no tag e vai lá dar uma olhada na coleção do Grêmio, que é licenciada do Grêmio, diretamente na GolCase. Primeiro link no comentário fixado e usa o cupom no tag. Gurizada, vamos lá então, vamos falar sobre o Suárez, que eu sei que vocês querem saber o que que está acontecendo, como é que está a situação, tá? Ontem aí, teve gente dando barrigada, né, falando que o Suárez já tinha até saído do Grêmio, que ele não ia mais jogar, mas calma, calma, vamos averiguar aí a situação, porque não é bem assim. O Suárez treinou hoje, treinou muito bem, treino pesado, estava lá bem tranquilo, fazendo todas as atividades normalmente, tá? Normalmente. Porém, temos alguns detalhes aí para trazer para vocês sobre a situação do Suárez, que são atualizações, querendo ou não, boas, tá? No meu ver, são situações boas, mas tem pessoas que não, né, tem torcedor aí que não está gostando, está achando que é melhor que o Suárez vai embora logo, que é o seguinte, tá? O Grêmio está conversando e convencendo ao Suárez não viajar para a Barcelona, porque o Suárez quer falar com o seu médico, ser examinado pelo seu médico particular lá em Barcelona, porém o Grêmio está dizendo para o Suárez não ir, para ficar, porque estão tentando aí também fechar com o Suárez um acordo de que ele fique até o final do ano, pelo menos até o final do ano, e que ele jogue menos minutos, né, até o final da temporada, que ele jogue menos minutos para não forçar tanto, né, não ter tanto desgaste físico. Então o Grêmio está montando ainda uma estratégia especial para o Suárez, para que ele compre o seu contrato, pelo menos até o final deste ano, porque a gente sabe que um problema no joelho para um jogador de futebol é grave, é grave, não tem como a gente negar isso, principalmente na idade que o Suárez está. E o Grêmio aí deixou escapar essa informação de que o jogador estaria consciente, né, concordando com o Grêmio de ficar até o final deste ano. E em 2024 será definido o seu futuro, se ele vai cumprir até o final, né, de 2024 o seu contrato, se daqui a pouco ele vai, de repente, negociar algum valor ali com o Grêmio, e ele fechar com algum outro time, ou se ele vai se aposentar de fato. Isso aí deve ser definido, então, em 2024, e o Grêmio pode contar com o Suárez até o final deste ano. É o que se espera, tá? É o que se espera. Também temos uma outra informação extrazida lá pela gaúcha ZH, que a intenção, né, do Grêmio é resolver o impasse todo até sexta-feira. Mesmo que viaje a Salvador, que ainda é uma incerteza, o Suárez deve ser preservado aí do primeiro jogo com o Bahia no sábado, dia primeiro, mesmo que ele viaje para Salvador, tá? Ele pode ser preservado para esse jogo de sábado agora pelo Brasileirão. Afinal, né, o plano é que o Uruguaio esteja em campo na partida mais importante, que é na terça-feira também, em Salvador, né, pela Copa do Brasil, dia 4 de julho. Então, por esse motivo, o Suárez deve viajar para ele jogar a segunda partida contra o Bahia, que é a primeira da Copa do Brasil, e dia primeiro aí, ele não jogar, que é uma partida pelo Brasileirão. Então, basicamente é isso, tem essa divergência do Suárez querer ir para Barcelona, mas o Grêmio está esperando que seja resolvido tudo aqui, né, que ele não precise viajar para lá e ir para um médico particular, e seja resolvido ir aqui com o departamento médico do Grêmio, para eles conseguirem também chegar ao acordo sobre esse tratamento, se ele vai fazer alguma cirurgia ou não, e que isso seja feito apenas em 2024, e que agora ele diminua a sua intensidade, suas minutagens dentro de campo, para que ele consiga pelo menos jogar até o final de 2023. Então é isso, gurizada, a informação atualizada sobre o Suárez é essa, até sexta-feira deve ser resolvida ainda mais, mas as negociações, as conversas com o Suárez estão desta forma. Então, basicamente é isso, eu acho isso um ponto positivo, porque a gente não vai perder, a princípio, o Suárez agora, e isso é muito bom para o Grêmio, porque se o Suárez ficar até o final de 2023, a probabilidade de a gente almejar um título, seja da Copa do Brasil ou do Brasileirão, é muito grande, aumenta demais. Beleza? Gurizada, deixa o teu like, te inscreve no canal e vai na Golcays, tá? A Golcays aqui é fechadaça com o Noteg, e vocês podem adquirir lá as suas capinhas, compra para ti, para teu irmão, para teu irmão, para teu pai, para tua mãe, sobrinha, sobrinho, namorado, namorado, compra lá, irmão, a cada duas capinhas tu ganha mais duas, então é muito de barbada, pelo link que está no comentário fixado, e lembrando, com o cupom Noteg tu ganha mais desconto ainda, em cima do valor total da sua compra. Tamo junto, aquele abraço, valeu, falou e fui! Tchau, tchau!